Show! Aqui na fase 5, pessoal, nós faremos mais uma conquista lá no Google Play. O nome dela é Família das Sombras. Conclua uma fase com 20 plantas sombrias energizadas. Essa conquista você pode fazer ela da fase 2 em diante, tá? Eu só não fiz ainda porque eu prefiro ter pelo menos um atirador, porque se eu for colocar 20 damas da noite vai demorar muito. Então com o atirador já acelera o processo, beleza? Vamos nessa. Daí dá pra colocar mais ou menos 10 de cada uma, né? A Bela Dona Sombria é outra planta sombria, usuário Dave. Não. Ela é a Bela Dona Sombria e é de veneno. Por si só, ela esbofeteia os zumbis. Mas ao lado de uma dama da noite, as duas se tornam mais poderosas. Amigas Botânicas? Que coisa doidona! Show! Deixa eu ver aqui o deck que eu estou usando. Esse daí. Eu perdi a noz, né? Então eu vou... Tem zumbinho. Vou tirar o Bulboliche na loucuragem, tá? E vou colocar de novo a noz, obstáculo primitiva. Vamos nessa. Tentar usar mais a Bela Dona aqui, beleza? Bela Dona e a Dama da Noite. PAM 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 PAM. Ó, já estão ali duas energizando. Atirou. Mais um aqui. Ali em cima acho que vai ser melhor explodir, né? Porque a folha dela é bem fraquinha. Está demorando para matar um cone. Tirou o cone agora. PAM 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 PANANUN. Tá, mas vai matar, né? Coloca outro aqui. Tá, ali deu conta. Lá vem a zumbi do guarda-sol. Tá, pelo menos já tem atirador em todas as fileiras. Nossa, zumbi do jornal aqui. Eu vou segurar isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Pior que eu vou ter que explodir aqui, é melhor. Tem muitos zumbis perigosos se aproximando. Segura aqui o zumbi do jornal. Coloca aqui pra garantir. Quantas eu já coloquei? Umas 15, né? Podia ter colocado atrás aqui também, né? Vai passar ali, vai explodir. Segura aqui. O que é isso? O zumbi passou ali da nós. Que tristeza. Agora repete aqui. Tá quase chegando na horda final. Bota ali mais uma dama da noite. Outra bela dona. Faltam duas plantas, hein? Falta só mais uma. Coloca ela aqui, ó. Vou colocar a bela dona pra ficar bonitinho. Ok. Cadê minha conquista? Ah, segura aqui. É porque tem que terminar a fase, né? Vou colocar o adubo aqui, ó. Isso daí já mata o zumbi do jornal. Na tranquilidade. Essa é a família das sombras. Deixa o devorador aí batendo um pouquinho. Já, já ele falece. Dá um tiro aqui, ó. Matou o devorador. E matou o zumbinho. Faltou colocar uma planta aqui. Tá lá. Conquista desbloqueada. Família das sombras. E matou o zumbi do jornal. 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 Obrigado.